Olá amigos do canal Arroba Sobre Rodas, hoje teste de produto Custom Easy da Favtec, programação via porta OBD para desbloquear aquelas funções secretas do seu carro. Será que a gente consegue desbloquear muita coisa? Para isso vamos utilizar nossa velha e boa cobaia de sempre, o nosso Volkswagen Virtus Highline, que a gente utiliza aqui no canal. Vamos lá ver o que vem dentro dessa caixinha e como funciona todas as funções? Mas afinal, o que é o Custom Easy e o que ele permite fazer nas configurações do seu veículo? Não é por aqui não gente. Explicando desde o começo, o Custom Easy na verdade é um pequeno aparelhinho que vai na porta OBD do seu carro, aquela mesma porta que o pessoal de manutenção usa na concessionária ou nas oficinas, que através do aplicativo via Bluetooth nos permite desbloquear aquelas funções secretas que a Volkswagen não quer que você saiba ou que ela te cobra por opcional. Então, bora abrir essa caixinha e ver como isso funciona? Dizem que nos pequenos frascos vem as melhores fragrâncias ou nas menores caixinhas vem as maiores tecnologias? Eu confesso que eu esperava uma caixa maior, tá? Quando chegou esse produtinho comprado aqui pelo Mercado Livre, eu levei uma certa decepção com a embalagem na minúscula. Mas a caixinha é bonitinha. Mas agora serviço de unboxing, eu acho que a Faftec podia fazer um negócio mais caprichadinho. Manual de usuário, escaneio QR Code para visualizar o manual. Ninguém mais mandando manual, gente, hoje em dia é tudo digital. Pelo menos economiza árvores, né? Papel economizado. E aqui está o bichinho. É só isso aqui mesmo, gente. A árvore cai aqui. Só isso aqui. Vamos desembalar e conectar na porta OBD2 e mostrar para mim como se conversa, onde é e o que é uma porta OBD2. Custom Easy na mão, só isso aqui mesmo. Rovanil no chão para chegar na porta OBD2. No caso da Volkswagen, todas elas ficam aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Volante, farol. Embaixo do painel você encontra a maledeta porta OBD2 de serviço. Esta roxinha aqui. Basicamente, você só precisa conectar o seu aparelho. Vamos torcer que eu esteja do lado certo. Provavelmente não, porque não está encaixando. E... Ahá! E encaixou. Olha só. Quando encaixa, liga uma luzinha. Bonitinho. Agora vamos abrir o manual e ver como botar esse bichinho para funcionar. Pessoal, não tem segredo. Apesar do manual não vir junto, como você vê que é um QR Code. Pode só escanear com o seu celular. Que em algum momento é isto. Aí ele abriu. E aí a gente vai olhando ele pela internet sem grandes problemas. E por que lê o manual, gente? Simples para ajudar vocês e vocês não precisarem ler. Mas não tem grande segredo, gente. O segredo mesmo aqui é a sua inscrição no canal. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, olhando o que precisa e você precisa de uma coisa muito importante. Que é baixar o aplicativo. O aplicativo não vem junto na caixinha. É um aplicativo que você baixa na loja da Apple ou da Android. Tranquilão. E aí você precisa também criar uma conta. Que pode ser uma conta de Gmail que você já tenha, por exemplo, como login padrão. Na sequência, sim, que vem a parte legal. Que é conectar com o aparelho. Bora conectar e ver as funções todas que a gente consegue desbloquear aqui do nosso Volkswagen Virtus. Se você quer saber todas as funções que esse aparelho tem, confere aqui, ó, card na descrição. Todos os funcionalidades do Customize da Faftec. A gente fez um review específico quando esse produto foi lançado, trazendo passo a passo todas as funções que ele faz. Então, confere lá, inclusive, para entender melhor o que é Coding por BCDS. E não, não se preocupe que não quebra o seu carro. Para conectar, pessoal, é bem simples. Você liga o Bluetooth no seu celular. E ele automaticamente começa a procurar o querido Customize. Aqui ele. É necessário um aplicativo para usar o aparelho. Vamos ao aplicativo. Aqui no aplicativo, você basicamente vai em Conexão. Olha que ele já aparece bonitinho e se conecta ao aparelhinho. Crie uma senha. Vamos lá. Olha que interessante. Não sei se vai dar para reparar que ele está piscando. Quando eu acessei pela primeira vez o aparelho, ele pediu uma atualização. Enquanto ele está se atualizando, ele fica piscando a luz e informando que está em atualização. Vamos esperar a atualização terminar para poder brincar com o bichinho. Conectado, gente. Demorou tantinho, tá? Eu, sinceramente, esperava a Faftec que isso fosse ser mais rápido. Eu levei uns 5 a 10 minutos aqui. Eu perdi a conta porque baixando, atualizando, conectando, fechou o programa, travou. Tive que baixar de novo. Sério, gente. Umas 3 ou 4 vezes até, de fato, baixar, conectar e funcionar. Então, eu esperava que fosse mais. Inclusive, eu esperava que a Faftec tivesse fornecido este aparelho para a gente testar. Coisa que não aconteceu, gente. Então, antes que vocês achem que este vídeo é promocional, pago, não. Eu, efetivamente, tirei meu dinheirinho do bolso e comprei o aparelho para a gente fazer este review. Claro que, obviamente, eu vou testar no carro. Se for bom, eu fico com o produto. Caso contrário, utilizo talvez a devolução. Vamos avaliar junto com você. Muito obrigado àqueles que colaboraram com o canal. Quem quiser colaborar com o canal, eu deixo aqui a chave Pix do canal. Porque, justamente, com a colaboração de vocês, a gente consegue trazer reviews como este para você se decidir se faz sentido para você a compra deste produto ou não. Sem barbinha presa com ninguém. Vamos lá. Vocês podem ver que ele já está conectado. bonitinho. Eu posso desconectar. Não estou afim de fazer isso. Mas, depois, eu estou afim de mostrar uma coisinha para vocês. Me permitem mostrar a cor do bichinho depois que liga. Olha só, pessoal. Como eu mostrei para vocês, enquanto ele estava se atualizando, ele ficou piscando com cores diferentes. Ficou o verde quando estava pronto. E, agora que está conectado, ele fica em um tom azul. Bem na cor da Fafetech. Fica bonitinho. E é uma boa forma de você ver e saber que está pronto para o uso. Azulzinho. Bora, agora, escolher as funções. Olha só que interessante, pessoal. Agora que eu ia compartilhar com vocês como funciona, apareceu uma mensagem aqui no aplicativo de compartilhe e ganhe créditos. Sim, indique para cinco amigos que curtem Audi ou Volkswagen. Hoje o aparelho só funciona com essas duas marcas. E eles conhecendo a nova forma de personalizar o carro, eu ganho crédito para utilizar em mais carros. Interessante. Se você tem interesse em receber este compartilhamento e ajudar aqui o canal para que a gente possa testar em outros carros, porque, de fato, com mais créditos eu posso testar nos carros dos amiguinhos. Quem sabe a gente testa no seu. Manda ou... Manda, deixa eu ver. Você pode deixar o seu e-mail aqui nos comentários ou mandar para o nosso e-mail do canal, que é o mesmo e-mail da Chave Pix. rova.sobre.rodas.gmail.com Manda aí seu e-mail que a gente compartilha com vocês o código promocional e, quem sabe, a gente consegue créditos para testar em mais carros e fazer mais observações deste produto. Vamos lá agora ver como ele funciona na prática. O vizinho tem uma Tiguan. Será que ele tem interesse de customizar dele? Interessante. Personalização. Aqui, automaticamente, vocês podem perceber no topo da tela que já aparece Volkswagen Virtus 2019 e a barrinha que eu tapei é porque aparece o número do chassi. Sim, gente, a licença do uso do aparelho é pessoal e intransferível. Se você quer comprar o aparelho e utilizar com mais carros, tipo compartilhar com seus amigos ou usar de serviço, você, obrigatoriamente, tem que pegar e pagar a licença adicional por isso. Depois, eu vou checar no site da Fafitec e coloco aqui... Olha aqui, bota aqui quanto custa. Se eu não botei aqui, eu boto na descrição, tá? Mas, de fato, você pode comprar esse aparelho com mais amigos e, com uma licença compartilhada, fazer a programação de vários. Isso se você, obviamente, só quer fazer a programação uma vez e não quer ficar com ela para poder alterar. A vantagem grande do Customize é você ter o próprio aparelho e não depender de oficinas de personalização. Você faz isso a hora que você quiser. Se você fizer e se arrepender, você pode voltar. Se você quer voltar o padrão original quando for vender o carro, você pode fazer isso também. E não, gente, não vai dar problema voltando ao original ou vice-versa, tá? São funções que já existem no carro. Nada se estraga, nada se quebra, tá, gente? Vamos lá. Alertas. Vamos ver o que eu tenho de alerta aqui para customizar. Alerta de preferência da Lume Sonoro para destrancar o veículo pelo controle remoto. Aviso ao trancar, destrancar original. Isso está aqui, deixa eu pensar. Aviso ao trancar, o bandido vai saber que eu estou ali. Aviso ao destrancar, ele vai saber que eu estou ali também. Aviso ao trancar, destrancar original. As duas coisas, né? Eu acho que eu tinha desativado na minha funcionalidade do... da central multimídia. Isso eu vou desativar. Selecione a preferência de alerta sonoro. É, desativado. É assim que eu tinha. Ative o veículo. O veículo atual não está ativo. Você possui um crédito de 5 anos para o acesso. Gostaria de ativar este veículo? Sim, né? Se não, eu não vou conseguir fazer nada, né, meu filho? Veículo ativado. Para o correto funcionamento, siga as instruções abaixo. Entrar na central multimídia. Vamos ligar o carro, então, né? Porque eu tenho que entrar na central multimídia, senão não vai acontecer. Para o correto funcionamento, siga as instruções abaixo. Entrar na central multimídia. Menus avis sonoros e ativado. Tá, meu, customize. Mas daí isso eu fazia sozinho. Eu não precisava de ti. Função esquisita isso aqui. Vamos lá. Carro. Menu. Configuração. Dois mil anos depois. Onde é que está isso aqui, gente? Uma eternidade depois. Bom, pessoal. Confesso que essa do alarme aqui, eu não sei exatamente aonde que ficava. Na central multimídia, não encontrei. Mas eu tenho a impressão que dava de desligar isso. Eu vou ter que dar uma olhada no manual. Mas não me parece ser uma função adicional, só porque você tem o customize. Cinto de segurança, sim. Se você quer desativar o alarmezinho, realmente só com o customize. Outra função. Se você não quer que ele reduza o volume do áudio quando você está estacionando. Eu prefiro deixar sempre ativado, porque eu moro num condomínio fechado. Tem muita criança por aí, bichinho, cachorrinho, gatinho. E, né, prefiro me concentrar na hora de estacionar. Verifique se a chave está na posição ACC. Abre o capô, coloque a chave na posição. Não liga o motor. Coloque em P, acione o freio de mão. Abra a porta do motorista. Oi! ACC, será que tem que ligar a chave do motorista? Vamos ligar a ignição para ver se é isso. Hum, redução do volume do áudio. Ok. Ativado. Vai vendo, Tom? Ah! Gente, só funciona com a chave na ignição ligada. Interessante. Não dá para fazer com a chave na ignição desligada, que é o que eu estava tentando fazer. Cinto de segurança, volta, alerta, ativo original. Ah, pelo menos ele manteve. Interessante. Vamos lá, o que mais temos? Volume do sensor dianteiro, nível 4 original. Ah, o volume do sensor é interessante. Dá para baixar o volume? Eu vou baixar um pouquinho o volume, porque ele apita para um caramba, gente. Vou botar aqui no nível 3. Ok, gostei. Volume do sensor traseiro também. Vamos baixar para o nível 3. Depois eu testo, descubro se isso é bom ou não. Nossa, bem que o nível 6 é original. Ah, o traseiro foi mais barulhinho. Então vamos de 5, né? Vamos baixar um pouquinho, pouco por vez. Aí a gente vai pegando sintonia com o aparelhinho. Farol desligado. Seleciona a preferência do alerta do farol desligado. Normal. Isso aqui eu vou deixar como estava. Porta aberta. Isso aqui eu tenho esperanças. Ah, aqui começa a ter uma função que o meu carro não tinha, por exemplo. Porque o resto tudo eu já tinha, gente. Ativo. Pila a porta do motorista. O que acontece? Abri a porta do motorista. Avisou que a porta está aberta. O que não acontece? Dona patroa, a produção do programa, deixou a porta do passageiro aberta. Ou entre aberta. Ou o seu filho atrás. Não tem aviso. Original não tem. Ativo por qualquer porta. Agora tem. Vamos ver se funcionou? Vamos testar aqui. Abri a porta da patroa. Olha só. Ahá! Todas as portas agora têm aviso sonoro se a porta fica aberta. Muito importante para você que tem filho pequeno, não deixar alguma porta entreaberta atrás e alguém cair fora, né? Leste gal, gostei. Isso aqui é uma função boa. Velocidade, alerta de velocidade. Não, a gente gosta de velocidade e não quer ser avisado quando. Ar-condicionado. Isso aqui é uma coisa que me irritava bastante, que vamos ver se funciona agora. Que é a memória de recirculação. Você desliga o carro e ele não fica na memória. Temporizado, original. Então, vamos deixar ativado, que eu quero que o ar-condicionado volte a funcionar como eu deixei quando desligar. Isso é uma opção minha. É algo que não dá de fazer antes. Função nova, graças ao Custom Easy. Mostrar a velocidade do ar-condicionado. Ative a visualização de velocidade. Vamos ativar para ver como é que é, né? E aí a gente liga isso aqui para ver o que aconteceu de diferente. Tá, e aí? Ah, no modo alto. Vamos botar no alto. Ah, deixa eu filmar para vocês, para vocês verem o que é isso. Interessante. Olha só, o que quer dizer essa função de manter a velocidade aparecendo? Vamos ligar aqui o nosso ventilador. Está na funçãozinha uma velocidade tranquila. Quando você liga o ar-condicionado em modo alto, o original não aparece qual o nível de velocidade que está. Apenas aparece alto. Assim, agora eu tenho a função de ver efetivamente quanto de vento ele está fazendo no automático. Legal, né? Próximas funções. Vamos lá agora. Automação e conforto. Aqui que começa a parte legal. Controle remoto, operação com a chave ligada. O que isso faz? Ative ou desative o funcionamento do controle remoto com a chave do carro ligada. E isso aqui eu gostei e vou ativar. Por quê? Vou mostrar para vocês já. O carro às vezes está com a chave de ignição ligada, como eu estou agora por causa da gravação. Mas, por exemplo, se está estacionado no shopping, a dona patroa chega com as compras ou com qualquer coisa. E você obrigatoriamente tinha que descer do carro ou desligar a chave para abrir o porta-presuntos, como diz o Lucas do carro-chefe. Abri o porta-mala. Que alegria. Isso eu gostei. Só que agora eu vou ter que ir lá desligar e fechar para parar. Desliga. Doze segundos depois. Voltei. Como vocês percebem, agora que a gente ativou a função de qualquer porta ele avisar que está aberta, quando abre o porta-mala, se você tiver com a chave ligada, ele vai ficar pitando. Então, avalia se faz sentido para você. Para mim, faz sentido. Destravamento por presença. Sim, a gente quer destravar a porta por presença. A gente pagou mais por esse opcional. E aqui começam as avaliações. Eu não vou saber dizer para vocês, veículo a veículo, o que vem efetivamente de função escondida. Porque depende dos pacotes opcionais do seu carro. Tem funções, como vocês viram, que já estão ali, só não estão habilitadas, como essa do sensor. E algumas dependem do equipamento vir ou não no seu carro. Então, na dúvida, dá uma perguntada para a Fafitec para ver se aquela função vai ser habilitada ou não, antes de você comprar o aparelho. Ou, coloca aqui no comentário o que você acha que gostaria de saber se vai habilitar ou não. Que aí, quem já comprou, ou quem está pensando em comprar, ou quem já testou, ou eu mesmo, se descobrir, coloco para você saber. Travamento automático por velocidade. Sim, interessante, né? Para o carro não ficar andando a 100 por hora com as portas abertas. Retrovisor tilt-down automático. Sim. Aqui, eu gostaria de saber que o meu carro fechasse as orelhinhas, mas eu descobri, na tristeza, que ele não tem esse opcional, então ele não fecha as orelhinhas. Então, não tem o equipamento, o motor eletrônico que faz isso acontecer. Então, eu não tenho como ativar pelo Customize, infelizmente. Alguns carros da Volkswagen vem, tá? Isso não está ativo. Então, dá uma bisoiada, porque talvez o seu dá para ativar com o Customize. Vamos para o próximo minuto. Automação e conforto. Conforme você vai criando os seus alertas, vai customizando, você pode ver que a barrinha azul marca que você já foi naquele menu. Central multimídia. Vamos ver o que a gente pode fazer na central multimídia. Utilização do Bluetooth em movimento. Está ativado. Câmera traseira. Ativação. Passo desativado. O que é isso? Habilite a entrada da câmera traseira na multimídia. Necessária instalação. Ao engrenar a marcha a ré, será exibida a imagem da câmera traseira na multimídia. Mas isso já é ativado? Por que está desativado a original? Não entendi, porque quando eu engato a ré, automaticamente eu abro a câmera traseira. Vou deixar isso aqui por enquanto assim. Entrada auxiliar. Se quiser desabilitar. Mas está ativado. Vamos deixar aqui assim. Logo da abertura. Ah, que legal. Quando você liga o carro, você pode escolher o padrão original da Volkswagen. Twin Drive GTD, GTI, GTE, eGolf, R-Line, R. Se vocês reparam, vocês vão ver vários Rzinhos pelo meu carro. Não é que é de R-Line não, tá gente? É de Rovanillo. Então eu vou botar esse R aqui bem bonitinho para ver o que vai acontecer. E agora já está acontecendo algo aqui. Para o correto funcionamento, antes de alterar, hiberne o veículo. Uuuuuh! Eu gostei gente, preciso filmar isso para vocês. Preciso filmar, vamos lá, dar stop aqui. Preciso filmar, mostrar para vocês. Adorei esse negócio aqui. Como eu estava dizendo para vocês, por que eu tenho o R-Line? Por causa de R de Rovanillo, tá? Rova sobre rodas. Então, vou lá mostrar para vocês. Vamos lá. O que é o modo de abertura? Por padrão, você tem o logo da Volkswagen ao iniciar o carro. Agora vocês vão ver quando ele acabar de trocar. Welcome to Volkswagen. Lindo, né? Por padrão, você tem isso e a imagem do seu veículo. O que você pode fazer com o Customize? Mudar para outros formatos. Se você tem, por exemplo, um Golf GTI e quiser deixar GTI. Ou se você não tem, mas gostaria de fazer de conta que tem, também você pode fazer um Welcome GTI. Vermelhão. Bonito, né? Lembra do Golf GTE? O elétrico também tem essa opção. Olha o interessante que o GTI mudou até a central multimídia para vermelho, hein? Como vocês podem ver, o GTE não funcionou, porque eu apertei GTE. R-Line. E por que eu mostrei e falei que eu troquei para R, né? Rova sobre rodas, gente. Tem a ver comigo e com o canal. Então, eu tenho vários R's de R-Line grudados onde eu achei bonitinho no carro, como na grade do Virtus. E aqui, ó. No volante. Onde no GTS vem GTS. Para dar um grauzinho, né? Então, esse é o R que eu vou deixar como Welcome quando eu entrar no carro. E eu achei muito bonito. É claro que não justifica o valor do aparelho. Mas é uma das funções legais para a gente brincar e utilizar. Menu DRL. Habilite o menu DRL. Luz diurno das configurações multimídia. Na multimídia, acesse a opção Car, configuração, luz, luz de circulação diurna. Vamos ativar e depois a gente vê na multimídia, né? O que é isso aqui? Interessante. Vamos lá ver na multimídia se eu acho fácil. Dois mil anos depois. Estou no painel nas configurações de luzes e vou habilitar este menu DRL de ligar a luz de circulação. O que isso faz, basicamente, está vendo aqui, abriu este menu, luz de circulação diurna. Ou você retira daqui. Agora eu entendi o que isso faz. Eu literalmente estou trazendo para a multimídia a função de escolher se o meu menu de farol automático liga o DRL ou não. Porque, por padrão de fábrica, ele sempre liga. Seguindo, pessoal, com o nosso review e demais funções. Se está gostando, deixe o seu joinha. Se gostou do aparelho, comenta aqui embaixo o que você achou. Se não gostou também, você vai comprá-lo. Veio até aqui por conhecer o que é o sistema de coding para o VCDS. Ou melhor, você estava pensando em comprar e está aqui justamente para ver se o seu dinheirinho vale a pena. Comenta aí o que você achou. Agora a gente vai para os próximos e últimos menus. Menu de autoescola. Não precisamos. Modo off-road. O que o modo off-road faz? Habilita as bússolas. Ah, isso é legal. Se você tem um T-Cross ou um Nibus, é uma função bem legal de se ligar. No Virtus vai ser mais para dar um grau e olhar como é que é no painel. E agora aquele momento que provavelmente você ficou pensando. Hum, vale a pena comprar o Customize porque eu não preciso comprar um gas pedal ou fazer uma reprogramação para tirar o delay do acelerador? Pois é pessoal, aqui no modo de condução isso é possível. A gente tem aqui no resposta do acelerador o padrão ou o responsivo, que é o que a gente vai ligar. Funciona? Oh, ligou! E agora o que mudou? Nada né gente? Só testando o carro, dirigindo para perceber. Então como isso é uma questão de percepção, eu vou dar umas voltas com o carro nos próximos dias e vou gravar um vídeo curto, um short. Ou um vídeo mais rapidinho, dependendo do tempo que for. Para mostrar para vocês se esse modo responsivo de fato faz diferença. Vamos fazer uns testes de 0 a 100 para ver se de fato o carro acelera ou não mais rápido com o delay de acelerador desligado. Será que sim? Será que não? Vamos testar para tirar essa dúvida. Não deixe de acompanhar, então se inscreva no canal aqui e ative o sininho de notificações do YouTube para saber quando o próximo vídeo com esse teste vai ao ar e não perder. Se afinal, é conto de fadas ou de fato existe um delay eletrônico no acelerador e faz diferença desligá-lo. Outro menu interessante é ligar o assistente de rampa e subida. Qual que é a diferença? Parto do princípio que você tem que ter esse opcional. Se você não tem opcional instalado no carro, não me parece que essa função vai habilitá-lo. Pode ser que sim, em uma versão intermediária como Virtus e Polo T-Cross Comfort Line. Não sei se isso já está instalado lá. A gente só testando para saber. Mas por que não me parece não tão óbvio assim que vai adicionar alguma coisa? Porque quando a gente entra no menu não tem ligar ou desligar. Tem original, liberação em baixa rotação ou liberação em alta rotação. E eu, para não mudar meu modo de condução que eu já conheço, eu vou deixar em original. Mas então essa função eu não sei se habilitaria em quem não tem o, por padrão opcional, o assistente de rampa ligado. Algo que hoje em dia vem inclusive em toda a linha Polo e Virtus, desde o MPI, desde o Track que a gente fez review aqui. Quer conhecer o novo Polo Track? Clica aqui em cima. Ele já vem com assistente de rampa em subida desde a versão de entrada. Luzes, aqui é uma coisa interessante para a gente brincar. E a gente vai começar a brincar agora e eu vou mostrar para vocês o que eu estou brincando. Vem cá, camerazinha, que é hora de brincar. Estão vendo o botão de partida? Se o seu carro tem botão de partida, óbvio, as versões menores, as de entrada não vêm. Você pode optar para o pulsante. Estão vendo? Ele fica pulsando. Me aperte. Me ligue. Me ligue. Eu quero ligar o carro. Vamos ligar o carro. Se pisar no freio não vai, né meu filho? Vamos ligar. É, ligou. Depois que liga, aí o pulsante se desliga. Bem interessante, né? Gostei. Esse Break Night eu vou deixar. Outras funções. O Coming Home, Coming Living Home, que você pode mudar a duração dele, que é quando o farol fica ligado depois que você desliga. Se você quer deixar ele ativado ou não, o meu estava com o modo original ativado. Na prática eu deixo desativado. Eu deixava desativado já na central multimídia. Não é uma função que eu goste muito. Porque na rua isso deixa o farol ligado, dá aquele ocasião ao ladrão, sabe? Então eu prefiro, por questão de segurança, meu escolha pessoal, eu deixo desligado. Corning Light, se você quer ligar ou desligar o Corning Light. Sinceramente falando, está aí uma função que eu nunca vi muita futilidade. Mas vou deixar ligado, né? Porque assim, o DRL, o DRL, o... Ligar ou desligar o farol de neblina, quando você vira para a esquerda e para a direita, melhora tão pouco a visibilidade normalmente, gente, que de fato o farol de neblina funciona na neblina, né? Fora isso, eu não acho grande utilidade. Você pode ligar aqui o DRL com a chave em off, né? DRL, luz de uno com freio de mão. É isso aqui, tudo de luz, gente. Eu não vou mexer no momento. Uma coisa legal, se você está querendo mudar a lâmpada do seu Polo Virtus para aquela super branca, para ter uma iluminação branca. Por padrão, o sensor vai dizer que ela está queimada, porque a intensidade luminosa dela é diferente. Então, a corrente elétrica que passa é diferente da amarela que vem de fábrica. Então, se você trocou as lâmpadas do carro pela super branca e quer retirar aquela mensagem de erro do painel, aqui você faz isso com essa seleção de colocar uma lâmpada de LED ou não. Iluminação dos botões, acendimento gradual, ative e desative o acendimento gradual dos botões internos, volante, painel multimídia. Vamos ativar para ver o que isso faz. Para isso, eu tenho que ligar a chave, obviamente. Não tinha esquecido. Desliguei o carro, né? Ligamos. E aí, o que fez? É, percebi a diferença. Vou filmar para vocês. Agora eu achei o problema. Olha a questão. O que faz? O que faz? A iluminação gradual dos botões. Por padrão... Opa, vamos ligar a ignição, né? Por padrão, quando você entra no carro e liga a ignição, os botões ligam automaticamente direto. Se você mudar para o acendimento gradual, vamos novamente, obviamente, fazer de conta que a gente saiu do carro, voltamos para o carro, ligamos, você vai notar que ele lentamente acende gradualmente. É só um breguenitezinho bonitinho, mas quase não dá para notar. Vamos lá ver se a gente nota mais alguma outra coisa. Ah, que isso aqui foi? Erro das lanternas, se trocar lâmpada, aviso de erro na luz de freio, luz de placa, luz de ré. Você pode trocar basicamente todas as lâmpadas que ele muda a alguma coisa. Não. Acendimento, abrir o porta-malas, luzes externas. Olha que interessante. Isso aqui é legal para se você não quer deixar o Coming Living Home ligado, por questão de segurança, como eu fiz, mas quer deixar tipo um acendimento do luz de freio, luz de ré, farol baixo, alguma coisa, quando você abre o porta-malas na sua casa para descer alguma compra à noite no escuro, por exemplo. E interessante. Depois eu vou brincar aqui e ver qual dessas opções faz sentido para mim, se alguma delas faz. É, chega de luzes. Painel. Aqui é a parte divertida da coisa. Que a gente tem algumas opções legais para mostrar. E para isso eu vou pegar novamente a câmera para filmar o painel para vocês. Outra funcionalidade legal, pessoal, que é alterar o painel. Para quem tem o painel de TFT, que veio opcional, na versão Comfortline e Highline nos primeiros anos, depois passou a ser de série na Highline. E hoje em dia está de série na GTS, na Highline e no Exclusive do Virtus Novo. Você pode alterar o formato do painel. Tem quatro menus. Eu dei uma testada prévia para ver se eu não estava fazendo nenhuma besteira. E de fato, gente, olha só. Tipo 2 não faz diferença nenhuma. Tipo 3 não faz diferença nenhuma. Não liga nada. No tipo 4, sim, vocês vão notar que mudou o grafismo do painel para uma letrinha mais deitada, mais moderna. E muda a gradezinha ali. O azulzinho ao redor, olha só. Em vez de ter um degradêzinho, os risquinhos, ele passa a ser um negócio cinza mais discreto. Eu gostei. Vou deixar esse aqui até para uma questão de alteração visual, né? Ver alguma mudança aqui no carro. Outra coisa, sim, que você pode alterar é caso você tenha feito uma preparação do seu Virtus e ele vá passar de 260 por hora, você pode alterar o painel para ter 280 por hora. Mas, na prática, o que eu gostei é isso aqui, ó. 260 com intervalos pequenos. Você notou que o original tem um degradê menor, né? Você não tem as velocidades ímpares. O que é legal, por exemplo, ó, 30, 50 por hora, em algumas vias você tem velocidade limitada a isso, você tem uma forma legal de ver. Por padrão, você tem esse degradê maior, né? Os intervalos grandes. Então, eu gostei deste 260 com novos intervalos. Me parece mais prático de ler. A gente poder ver que está 80 por hora, 120, velocidades mais usuais. Vamos deixar assim por enquanto. Tipo de veículo. Isto é legal. Você pode alterar o tipo de veículo que está apresentando. Então, agora eu acabei de ter um painel do Polo GTS ou Virtus GTS vermelho. E aí, gente, gostaram do painel vermelho pulsante? Uau! Vamos ver que outras opções ficam. Ó, curti, hein? Bonitão. Dá para deixar o bichinho, só que daí virou um Polo, né? Pois é, gente, aí não combinou, né? Porque eu tenho um Virtus, né? Vamos voltar para o nosso querido Virtus. Tipo 2. De volta ao original, ó, Virtus. É um bugzinho aqui, Faftec. Está vendo ali, ó, quando muda para o tipo 2, virou um Polo. E eu não tenho um Polo. Eu tenho um Virtus. Então, apesar do vermelho do GTS ser bonito, eu vou ficar com o meu Virtus azul mais calmo. Não me convenceu. O que mais temos aqui? Ah, desligar ou ligar a temperatura. Ah, o que é isso aqui? Ative ou desative o alerta de pressão baixa dos veículos no display. Ativado. Será que vai mudar alguma coisa no painel? Ah, ali ligou lá embaixo. Eu não gostei. Deixa desativado, porque quando apresenta ali é mais fácil de ver. E é isso que temos de painel, gente. Bora agora ver o que temos de diferença nos serviços. intervalo de inspeção, zerar a inspeção, zerar a troca de óleo. Não, isso eu não vou mexer, né, gente? Isso que é bom para quem está na oficina, né? Esta é a cara do cético, gente. Eu vou voltar para lá, vou voltar para cá, vou voltar para lá, vou voltar para cá. Essa pessoa é em dúvida. Eu não sei, não sei dizer para vocês se vale a pena. Eu paguei R$650, está mais barato do que quando foi lançado, que estava, acho que R$699. Tem algumas lojas que eu vi que estavam indo a R$699. Mudou, basicamente, o sistema. Você não precisa mais assinar para ter o Customize. Antes, além de tudo, tinha que ter assinatura. Então, você comprava o aparelho e você não era dono. Você tinha que pagar a mensalidade para poder utilizar. Hoje, agora, você é dono do aparelho e pode utilizar ele por cinco anos. Vamos lá, cinco anos é bastante tempo. Então, teoricamente, me parece melhor. Mas eu não sei se vale a pena ou não, gente. Porque para ter a bússolazinha no painel, a memória de auto aqui com avisinho. Desliga. O aviso da porta. Legal, isso foi adicional. E o delay do acelerador, que a gente vai ter que dar uma testada para ver. Se o delay do acelerador realmente valer a pena, quem sabe pode se dizer que tem um valor aí. Porque um gas pedal, esses aparelhinhos de tirar o delay do acelerador, custam R$300. E fazer um remapeamento da injeção, que daí você faz isso também, custa mais que isso. Custa de R$2.000 para cima. É claro que daí você faz um remap, né? Tipo, seria o combo pigback, gas pedal, você faz um remap. Então, aqui a gente tem um pouco das duas coisas, né? Eu tenho um pigback para alterar a pressão da turbina sem ter feito o remap, que eu posso voltar para o original. E eu tenho o customize ali embaixo, que eu posso fazer isso e depois voltar para o original também, se não gostar mais. Mas e aí? Comenta aí o que você achou. Você gostou? Se decidiu a comprar ou se decidiu a não comprar? Compraria se fosse mais barato? Compraria agora? O que você achou? Comenta. Se inscreve no canal para não perder outros reviews como este. Aqui a gente não tem papo na língua, a gente fala a verdade, se o produto é bom ou não. Eu, de fato, estou ainda avaliando. Se, de fato, eu não gostar, vou reverter as funções e devolver o aparelho. Vou avaliar e comento aqui depois para vocês qual foi a minha decisão, porque, de fato, eu vou dar uma testada por mais uns dias, né? A gente tem tempo de teste para devolver o aparelho. Não tem por que sair correndo com o teste. Quem sabe essa é uma grande opinião para você. Compre o aparelho, a maioria das lojas hoje te dá sete dias por padrão. A que eu comprei dá 30 dias para você se arrepender e devolver. Avalia se faz sentido para ti. Se não ligar muito a função, não gostar, você devolve, né? E aí, bora agora e vem, então, o próximo vídeo do canal. Se inscreve para não perder as próximas dicas de manutenção, reviews técnicos e tecnológicos. Vejo vocês aqui, próximo vídeo do Rova Sobre Rodas. Grande abraço, tchau, tchau.